O repá ainda nem aconteceu, mas olha só essa informação, você já tá vendo a informação aí embaixo na tela. A CBF confirmou o clássico entre Remy e Paissandu sem público, com público zero nas arquibancadas do Mangueirão por conta da punição que o Paissandu sofreu com a perda do mando de campo. Vocês vão se lembrar que eu falei em um vídeo anterior sobre uma solicitação que o Ministério Público, que a Defensoria Pública, melhor dizendo, realizou pedindo para que o público do repá seja de mulheres e crianças? Pois é, essa decisão, pelo visto, não foi acatada pela CBF e a CBF confirmou o clássico do próximo dia 17 de julho, às 20h no Mangueirão, sem a presença do público. A informação se deu através de um documento que foi enviado, divulgado, melhor dizendo, para a imprensa na noite da última quarta-feira no site da Confederação Brasileira de Futebol, que diz o seguinte, bora acompanhar aqui a informação. Paissandu e Remo, no dia 17 de julho, segunda-feira, no estádio Mangueirão, com portões fechados ao público. A terceira comissão disciplinar do STJD, julgando no dia 28 de junho, o processo determinou ao Paissandu Esporte Clube a pena de perda de mando de campo de duas partidas a serem cumpridas com portões fechados. Sendo assim, informamos que o cumprimento da punição das duas primeiras partidas deverão ocorrer conforme se segue. E aí, está bem enfático o documento da CBF falando que não é para ter público. Porém, em entrevista ao diário online, o diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol, André Cavalcante, falou que a divulgação foi feita com informações equivocadas e que o clássico rei da Amazônia terá público sim. Além disso, ele informou que a entidade busca uma ação para poder adiar a punição e liberar o público normalmente. E isso foi feito. Tanto que a Federação Paraense de Futebol protocolou, na última quarta, também, um pedido de reconsideração para que o jogo entre Paissandu e Remo possa ter a presença de público. O que seria esse pedido de reconsideração? Seria um pedido para postergar, ou seja, para adiar a punição do Paissandu para depois da partida entre as duas equipes, entre Remo e Paissandu, Paissandu e Remo, como você queira entender. Para que se tenha a presença do público. Só que esse pedido, ele foi feito, vamos dizer assim, talvez num momento não tão próximo, não tão distante ali do jogo. Com o jogo já praticamente próximo. E dentro das situações, a gente sabe que as coisas podem mudar, que as informações podem ganhar novas atualizações. E dentro dessas situações, pode acontecer novamente do jogo entre Paissandu e Remo ter a presença de público, do público geral. Não somente de mulheres e crianças, como a Defensoria Pública do Estado do Pará havia pedido para a CBF. Nessa questão, a alegação que a Federação Paraíso de Futebol está fazendo é justamente sobre o jogo em que teve a confusão que ocorreu, que culminou nessa punição de dois jogos de perda de mando de campo por parte do Paissandu, que foi o jogo de Operário e Paissandu. Eles alegam que parece injusto para os torcedores aqui do Estado do Pará sofrerem por uma punição que ocorreu em um estádio que tem mais de 3 mil quilômetros de distância de Belém e que ocorreu em um estádio em que não passavam de 100 torcedores. E o documento que já foi protocolado pela Federação Paraíso de Futebol já foi enviado para a CBF e a CBF deve analisar o caso e dar uma resposta. O que está acontecendo agora? Até para que a gente possa entender, para saber, vai ter público mesmo? Ah, não vai ter público mesmo? Segue a informação da CBF. A CBF é quem determina as decisões. É quem dá a voz final. Se lembrem que eu falei no vídeo sobre a solicitação da Defensoria Pública que eu disse assim, olha, ainda pode mudar, ainda não está confirmado. Porque a CBF precisa protocolar isso para que aí sim o clube possa jogar ali dentro de acordo com aquilo que a CBF determinou. agora tem esse outro ponto, desse pedido de reconsideração que foi enviado pela Federação Paraíso de Futebol para a CBF. O Paissandu já havia pedido o recurso para adiar a punição e esse recurso foi negado, obviamente, pelo fato do Paissandu ser reincidente. E para piorar a situação, ainda ocorreram aquelas situações do jogo entre Paissandu e Brusque. E aí você me pergunta, Ronaldo Santos, meu amigo do meu coração, você acha que a CBF vai reconsiderar? Bom, a minha resposta é se houver uma costura política bem interessante entre todas as partes envolvidas podemos ter público sim. Mas, nesse momento, realmente fica muito difícil de ter a presença do público no jogo entre Remy e Paissandu, no jogo entre Paissandu e Remy. Porque, principalmente, o Paissandu já é mais que reincidente em todas essas confusões, em todos esses problemas que acarretam na perda do mando de campo. Então, fica muito complicado para a CBF pensar e falar, bom, não acontece toda vez, foi só essa situação aqui meio que isolada. Então, a gente vai fazer você jogar com o seu público e depois você vai cumprir a punição. Talvez isso possa acontecer com o Paissandu. Talvez isso possa acontecer. Mas, no presente momento, eu, sinceramente, não vejo perspectivas de que realmente possamos ter público sim nesse jogo. Há uma boa vontade da federação, a federação está querendo ajudar e isso é bom, porque a gente sabe que existe a importância financeira para Remy e Paissandu. de se jogar um clássico. Mas, quem dá a voz final é a CBF. E para encerrar esse vídeo, um recado para você que prejudicou o Paissandu. Para você que... você que está querendo prejudicar ainda mais. Não somente o Paissandu, mas o Remo também. O Remo também, apesar de viver um momento melhor em comparação ao Paissandu, às vezes tem alguns lampejos de briga, algumas situações que fogem um pouco do controle que eu já acompanhei presencialmente, inclusive. É... Por que que você tem essa manha, essa arte de querer prejudicar o seu time? Você sabe que se você fizer essa baderna, fizer essa confusão dentro do estádio, seja aqui ou fora, o seu clube vai se prejudicar, o Remo vai se prejudicar, o Paissandu vai se prejudicar. Então está na hora de ter consciência na cabeça, ou talvez um pouco de vergonha na cara, e parar com essas idiotices. Porque isso atrapalha e muito o planejamento dos clubes, que já é complicado pelo fato de já estarem na Série C. Então está na hora de parar com isso. Está na hora de parar com essa idiotice. Olha só o transtorno agora para o Repá. Um jogo em que todo mundo está aguardando e que por conta de alguns baderneiros está essa situação. Aí que a gente não sabe se de fato vai ter ou não público. Então realmente é triste, é lamentável, é muito complicado ver essa situação. E a gente espera também que os clubes possam tomar medidas mais enérgicas, possam tomar mais atitudes para que consiga evitar esse tipo de problema. Porque já está mais do que claro na cara de todo mundo. Primeiro, que a maioria dessas pessoas já são identificadas, já sabem quem são, já sabem quem é que faz essas confusões. E segundo, financeiramente falando, isso é horrível. Então olha só a confusão toda que está para o jogo entre Paysandu e Clube do Ré. A gente torce de verdade para que a torcida consiga ter acesso, para que a torcida consiga assistir esse jogo no mangueirão. É claro que quem faz a decisão, quem dá a voz final nas decisões, é a CBF. Então, fica um apelo para a CBF para que consiga reaver essa situação. Para que consiga encontrar um meio para que se possa ter a presença do público no mangueirão. Porque você já imaginou um repasso em público? Seria realmente muito triste. Seria muito triste. Então, vamos torcer, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas a situação é essa. A CBF confirmou o jogo no mangueirão sem a presença de público no próximo dia 17 de julho, às 20 horas. Então, se você não puder ir para o estádio, acompanhe a partida de onde você estiver aqui no canal RS Live Esporte. A gente vai fazer uma cobertura muito especial dessa partida. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação e não perde nada dos conteúdos do canal RS Live Esporte. Agradecido a você que me ajudou a passar do número de 4 mil inscritos no canal. Fico muito grato, de coração, muito feliz. Muito obrigado mesmo e desculpem qualquer coisa. Eu vou gravando aqui os conteúdos sempre da melhor forma possível para te informar, te deixar por dentro das últimas novidades aqui do futebol paraense. Um forte abraço para você. Bora cruzar os dedos e torcer para que essa partida, esse clássico, o clássico rei da Amazônia possa ser sim disputado com a presença de público. Vamos torcer para que a CBF tenha bom senso e que ela consiga entender a nossa realidade. Valeu, gente! Tamo junto e até a próxima! e até a próxima!